Lição 9. O hábito de fazer mais do que é pago para fazer. Você pode fazer se acreditar que pode. Pode parecer um desvio de assunto começar esta lição com uma discussão sobre o amor, mas, se reservar sua opinião até completar o estudo, você poderá concordar que o tema do amor não poderia ser omitido sem prejudicar o valor deste capítulo. A palavra amor é usada aqui em um sentido todo abrangente. Existem muitos objetos, motivos e pessoas que despertam amor. Existem trabalhos de que não gostamos. Alguns de que gostamos moderadamente e, sob certas condições, pode haver trabalhos que realmente amamos. Grandes artistas, por exemplo, geralmente amam seu trabalho. O operário diarista, por outro lado, geralmente não só não gosta de seu trabalho, como pode na verdade detestá-lo. O trabalho que se faz apenas para ter um meio de vida raramente é algo de que se gosta. Com mais frequência não se gosta e até se detesta. Quando engajado em um trabalho que ama, um homem pode trabalhar por um período inacreditavelmente longo de horas sem fatigar-se. Um trabalho de que não gosta ou detesta provoca fadiga muito rapidamente. A resistência de um homem, portanto, depende muito do quanto ele gosta. Não gosta ou ama o que está fazendo. Estamos assentando aqui o alicerce. Como é claro que você observará, para afirmação de uma das mais importantes leis desta filosofia. Ou seja, um homem é mais eficiente e terá êxito mais rápido e facilmente quando engajado em um trabalho que ama ou que executa em nome de alguém que ele ama. Sempre que o elemento do amor entra em qualquer tarefa que se executa, a qualidade imediatamente melhora e a quantidade aumenta sem um incremento correspondente na fadiga. Alguns anos atrás, um grupo de socialistas, ou talvez se denominassem cooperativistas, organizou uma colônia analoesiana. Compraram várias centenas de acres de terra e começaram a trabalhar em um ideal que acreditaram que lhes daria muita felicidade na vida e menos preocupações. Tratava-se de um sistema que possibilitava a cada pessoa trabalhar no tipo de atividade de que mais gostasse. A ideia era não pagar salário para ninguém. Cada pessoa faria o trabalho de que mais gostasse ou para o qual fosse mais apta. E produto total dos esforços seria de propriedade de todos. Eles tinham leiteria, fábrica de tijolos, gado, aves, etc. Tinham escolas e uma gráfica pela qual publicavam seu jornal. Um cavaleiro sueco de Minnesota entrou para a colônia e, a seu pedido, foi colocado a trabalhar na gráfica. Logo ele reclamou de que não gostava do trabalho. Então, foi colocado a trabalhar na fazenda, operando um trator. Dois dias foi tudo que ele conseguiu aguentar. Então novamente inscreveu-se para uma transferência e foi realocado para a leiteria. Não conseguiu se dar bem com as vacas. Então mudou de novo. Dessa vez para a lavanderia, onde durou somente um dia. Ele tentou cada trabalho, um por um, mas não gostou de nada. Começou a parecer que não se encaixava com a ideia de vida em cooperativa e estava prestes a se retirar. Quando alguém pensou em um trabalho que ele ainda não havia tentado, na fábrica de tijolos. Ele recebeu um carrinho de mão e foi colocado a retirar os tijolos dos fornos e empilhar no pátio. Passou-se uma semana sem nenhuma reclamação. Quando perguntaram se estava gostando do trabalho, ele respondeu, esse é exatamente o trabalho de que gosto. Imagine alguém preferir um emprego carregando tijolos. Contudo, esse serviço era adequado à natureza do sueco. Ele trabalhava sozinho, em uma tarefa que não exigia pensamento nem implicava nenhuma responsabilidade. Que era exatamente o que ele queria. Ele permaneceu no serviço até todos os tijolos serem carregados e empilhados. Então retirou-se da colônia porque não havia mais trabalho na fábrica. Trabalho bom e quieto acabar. Então macho que faz voltar para mim e exultia. E de volta para mim e exulta ele foi. Quando um homem está engajado em um trabalho que ama, não lhe é penoso fazer mais e melhor do que está sendo pago para fazer. E por isso todo homem deve a si mesmo fazer o máximo para encontrar o tipo de trabalho de que mais gosta. Tenho todo o direito de oferecer tal conselho para os alunos deste curso pelo fato de tê-lo seguido e não ter motivos para me arrepender disso. Este momento parece apropriado para incluir uma pequena história pessoal sobre o autor e a lei do sucesso. Com o objetivo de mostrar que o serviço executado em espírito de amor pelo trabalho em si nunca foi e nunca será perdido. Esta lição é dedicada a oferecer a evidência de que realmente vale a pena prestar mais e melhor serviço do que se é pago para fazer. Que esforço vazio e inútil seria se o próprio autor não tivesse praticado essa regra por tempo suficiente para ser capaz de dizer como ela funciona. Por mais de um quarto de século, estive envolvido no trabalho de amor a partir do qual este curso foi desenvolvido. E sou totalmente sincero quando repito o que afirmei em outros trechos. De que teria sido amplamente pago por meus serviços pelo prazer que obtive. Mesmo que não recebesse nada mais. Meu trabalho nessa filosofia tornou necessário, muitos anos atrás, que eu escolhesse entre retorno financeiro imediato. De que poderia ter desfrutado direcionando meus esforços somente pelo aspecto comercial e remuneração anos mais tarde. Tanto em termos financeiros usuais quanto em outras formas de pagamento que podem ser medidas apenas pelo conhecimento acumulado que permite desfrutar do mundo mais intensamente. O homem que se engaja no trabalho que mais ama nem sempre conta com o apoio dos amigos e parentes mais próximos. Combater as sugestões negativas de amigos e parentes exigiu uma proporção alarmante de minhas energias durante os anos em que estive engajado no trabalho de pesquisa para acumular, organizar, organizar, classificar e testar o material contido neste curso. Essas referências pessoais são feitas unicamente com o objetivo de mostrar aos alunos do curso que raramente, se é que alguma vez, A pessoa pode esperar dedicar-se ao trabalho que mais ama sem encontrar obstáculos de alguma natureza. Geralmente, o principal obstáculo no caminho de quem se empenha no tipo de trabalho que mais ama é que de início pode não ser o trabalho que proporcione a melhor remuneração, em contraste com essa desvantagem. No entanto, quem se envolve com o tipo de trabalho que ama em geral é recompensado com dois benefícios. Primeiro, costuma encontrar no trabalho a maior de todas as recompensas, a felicidade, que não tem preço. Segundo, a recompensa real em dinheiro, quando avaliada pela média de uma vida inteira de esforço, em geral é muito maior, pois a tarefa executada com amor costuma ser maior em quantidade e melhor em qualidade do que aquela executada apenas por dinheiro. A oposição mais constrangedora aí, devo dizer sem nenhuma intenção de desrespeito, mais desastrosa a minha escolha de trabalho partiu de minha esposa. Isso talvez explique porque tenho feito referências frequentes, em muitas lições deste curso, ao fato de que a esposa o faz ou quebra um homem, conforme a cooperação e encorajamento que concede ou recusa em relação ao trabalho escolhido. A ideia de minha esposa era de que eu deveria aceitar um cargo assalariado que assegurasse uma renda mensal regular, pois, em uns poucos empregos que tive, eu havia demonstrado capacidade de obter renda anual de US$ 6.000 a US$ 10.000 sem muito esforço. De certo modo eu entendi o ponto de vista de minha esposa e simpatizava com ele, pois tínhamos filhos pequenos que necessitavam de educação em roupas, e um salário regular. Mesmo que não fosse muito, parecia necessário. Apesar do argumento lógico, optei por passar por cima do conselho de minha esposa. Vieram então em seu auxílio as forças combinadas da família dela e da minha, e coletivamente me atacaram sem rodeios com o que parecia uma ordem para eu dar meia volta e sossegar com um salário regular. Estudar outras pessoas poderia ser muito bom para um homem que tivesse tempo para gastar dessa forma não lucrativa. Argumentaram, contudo, para um jovem casado e com uma família em crescimento. Dificilmente parecia a coisa certa, mas permaneci inflexível. Havia feito minha escolha e estava determinado me ater a ela. A oposição não cedeu ao meu ponto de vista, mas gradualmente, é claro, foi se dissipando. Enquanto isso, o conhecimento de que minha escolha havia criado no mínimo uma dificuldade temporária para minha família, combinado com o pensamento de que meus amigos e parentes mais queridos não estavam em harmonia comigo, aumentou em muito o meu empenho. Felizmente nem todos os meus amigos acreditavam que minha escolha fosse imprudente. Havia uns poucos amigos que não só acreditavam que eu estava seguindo um rumo que me levaria para perto do topo da montanha da realização útil. Como, somado a crença e meus planos, realmente deram-se ao trabalho de me encorajar a não desistir por qualquer adversidade ou oposição dos parentes. Nesse pequeno grupo de fé que me encorajou numa época em que isso foi muitíssimo necessário, talvez um homem deva ter o mais pleno crédito. E esse homem é Edwin C. Barnes, sócio de Thomas Edison. Barnes ficou interessado em minha escolha de trabalho há quase 20 anos. E devo afirmar aqui que, não fosse sua fé inabalável na solidez da filosofia da lei do sucesso, eu teria cedido à persuasão dos amigos e procurado um caminho de menor resistência pela rota assalariada. Isso teria me poupado de muito sofrimento e de uma quantidade quase infindável de críticas. Mas teria arruinado minhas esperanças de vida e no fim eu provavelmente teria perdido também a melhor e mais desejável de todas as coisas. A felicidade traço, pois tenho sido extremamente feliz no meu trabalho, mesmo nos períodos em que a remuneração não pôde ser medida por nada além de uma montanha de débitos que naquele momento eu não podia pagar. Talvez isso explique, em certa medida, porque o tema de escravidão pela dívida foi tão extensivamente enfatizado na lição 4. Sobre o hábito de poupar, nós queremos que aquela lição fique impregnada. Edwin Barnes não só acreditou na solidez da filosofia da lei do sucesso, como seu sucesso financeiro e seu estreito relacionamento de negócios com o maior inventor do mundo mostram que ele tinha o direito de falar com autoridades sobre o assunto das leis para se chegar ao sucesso. Comecei meu trabalho de pesquisa com a crença de que o sucesso podia ser alcançado por qualquer um com inteligência razoável e um desejo real de ser bem sucedido, seguindo certas regras de procedimento, na época desconhecidas por mim. Eu queria saber que regras eram essas e como poderiam ser aplicadas. Barnes acreditava no mesmo que eu. Além disso, estava em posição de saber que os feitos impressionantes de seu sócio, Edison, decorreram inteiramente da aplicação de alguns dos princípios que mais tarde foram testados e incluídos como parte dessa filosofia. Barnes pensava que a acumulação de dinheiro, o gozo de paz mental e de felicidade poderiam ser produzidos pela aplicação de leis invariáveis que qualquer um poderia dominar e aplicar. Essa também era a minha crença, e ela foi transformada não apenas em uma realidade demonstrável, mas em uma realidade comprovada. Como espero que cada aluno tenha condições de entender quando tiver dominado este curso, por favor, tenha em mente que durante todos esses anos de pesquisa Eu não apenas estava aplicando a lei abordada nesta lição, fazendo mais do que era pago para fazer, mas estava indo muito além disso, fazendo um trabalho pelo qual, na época, não esperava ser pago um dia. Assim, após anos de caos, adversidade e oposição, essa filosofia enfim foi concluída e sintetizada em um manuscrito pronto para ser publicado. Por um tempo nada aconteceu, fiquei de molho, por assim dizer, antes de dar o próximo passo para colocar essa filosofia nas mãos de pessoas que eu tinha motivos para acreditar que acolheriam bem. Deus trabalha de maneira misteriosa para realizar suas maravilhas. Durante os primeiros anos de minha experiência, eu achava essas palavras vazias e sem significado, mas desde então modifiquei minha crença consideravelmente. Fui convidado para proferir um discurso em Canton, Ohio. Minha chegada havia sido bem divulgada e havia motivos para esperar um grande público, mas foi o contrário. Reuniões conflitantes organizadas por dois grandes grupos de empresários reduziram meu público para o número da sorte. 13. Sempre acreditei que um homem deve fazer seu melhor. Não importando o quanto receba por seus serviços, o número de pessoas a que possa estar servindo ou a classe das pessoas servidas. Proferi minha palestra como se o salão estivesse cheio. De alguma forma, surgiu uma sensação de ressentimento porque a roda do destino havia girado contra mim e, se alguma vez fiz um discurso convincente, foi naquela noite. No fundo do meu coração, entretanto, eu pensava que havia fracassado. Só no dia seguinte fiquei sabendo que na noite anterior eu fizera a história e que dali viria o primeiro impulso real para a lei do sucesso. Um dos homens em minha plateia, um dos 13, era Dom R. Melet, então editor do Daily News de Canton, a quem fiz uma breve referência na lição 1. Depois da palestra, saí pela porta dos fundos e retornei ao hotel sem querer encarar nenhuma das minhas 13 vítimas na saída. No dia seguinte, fui convidado ao escritório de Melet. Como o convite foi dele, de início deixei-o falar a maior parte do tempo. Ele começou com algo do tipo, você se importaria de me contar toda a história de sua vida, dos primeiros dias da infância até o presente? Eu disse que contaria caso ele pudesse aguentar ouvir tão longa narrativa. Ele disse que poderia, mas, antes de eu começar, alertou ao homem para não omitir os aspectos desfavoráveis. O que eu quero que você faça, ele disse, é combinar os altos e baixos e me deixar ver sua alma não pelo ângulo mais favorável, mas por todos os ângulos. Falei por três horas enquanto Melet escutava. Não omiti nada. Contei todas as minhas lutas, meus erros, meus impulsos para ser desonesto. Quando a maré da fortuna virou contra mim rápido demais e do bom discernimento que no fim prevaleceu. Mas somente após minha consciência e eu travarmos um combate prolongado. Contei como tive a ideia de organizar a filosofia da lei do sucesso. Como fiz para acumular os dados. Falei dos testes que tinha feito e que resultaram na eliminação de alguns elementos e manutenção de outros. Quando terminei, Melet disse, desejo fazer uma pergunta muito pessoal e espero que você responda com a mesma franqueza com que me contou o restante da história. Você acumulou algum dinheiro com seus esforços e, caso não, sabe por quê? Não, respondi. Não acumulei nada além de experiência, conhecimento e alguns débitos. E o motivo, embora possa não ser sólido, é facilmente explicável. A verdade é que estive tão ocupado todos esses anos tentando eliminar parte da minha própria ignorância para poder reunir e organizar de modo inteligente os dados que estão na filosofia da lei do sucesso que não tive nem oportunidade, nem inclinação de voltar meus esforços para ganhar dinheiro. O olhar sério de Domelete, para minha grande surpresa, suavizou-se em um sorriso ao mesmo tempo em que colocou a mão em meu ombro e disse, Eu sabia a resposta antes de você responder, mas me perguntava se você saberia. Você provavelmente sabe que não é o único homem que teve que sacrificar a remuneração monetária imediata em favor da obtenção de conhecimento. Pois na verdade sua experiência é a mesma de todo filósofo. Desde o tempo de Sócrates até o presente, aquelas palavras soaram como música em meus ouvidos. Eu havia feito umas das confissões mais embaraçosas de minha vida, desnudado minha alma, admitindo derrota temporária em quase todos os cruzamentos pelo quais havia passado em minhas lutas, e havia coroado tudo isso admitindo que um expoente da lei do sucesso era um fracasso temporário. Como parecia incongruente, me senti estúpido, humilhado e embaraçado, sentado diante do par de olhos mais perscrutador e do homem mais questionador que eu já havia conhecido. O absurdo da situação me veio num lampejo. A filosofia do sucesso fora criada e era transmitida por um homem que obviamente era um fracasso. Esse pensamento me atingiu com tanta força que expressei em palavras. O que? Exclamou Melet, um fracasso. E continuou, certamente você sabe a diferença entre fracasso e derrota temporária. Nenhum homem que crie uma única ideia é um fracasso. Muito menos aquele que cria toda uma filosofia que serve para amenizar as decepções e minimizar as dificuldades de gerações por vir. Eu me indagava qual era o objetivo da entrevista. Minha primeira suposição foi que Melet quisesse alguns fatos para embasar um ataque à filosofia da lei do sucesso em seu jornal. Talvez esse pensamento tenha nascido de experiências prévias com os poucos jornalistas que me foram antagônicos. De qualquer forma, no início da entrevista decidi dar os fatos sem embelezamento. Acontecesse o que acontecesse. Antes de eu deixar o escritório de Melet, havíamos nos tornado sócios, com o acordo que ele deixaria o cargo de editor do Daileneus e assumiria o gerenciamento de meus negócios tão logo fosse possível. Enquanto isso, comecei a escrever uma série de editoriais baseados na filosofia da lei do sucesso, publicados na edição dominical do Daileneus de Canton. Um desses editoriais, intitulado Fracasso e que aparece no final de uma das lições deste curso, chamou a atenção do juiz Helbert H. Gari, na época presidente do conselho da Unite Estatis Teo Corporatium. Isso resultou na abertura de um canal de comunicação entre Melet e Gari, o que por sua vez levou o juiz a se oferecer para comprar o curso à lei do sucesso para ser utilizado pelos funcionários da siderúrgica, conforme descrito na lição 1. A maré da fortuna havia começado a virar a meu favor. As sementes de serviço que eu vinha semeando há longos e penosos anos, fazendo mais do que era pago para fazer, enfim estavam começando a germinar. A despeito de meu parceiro ter sido assassinado quando nossos planos mal haviam começado e o juiz Gari ter morrido antes do curso ser reescrito conforme suas exigências, o trabalho de amor perdido daquela noite fatídica, quando falei para uma plateia de 13 pessoas em Canton, Ohio, deu início a uma cadeia de eventos que agora movem-se rapidamente, sem pensamento ou esforço de minha parte. Não é abuso de confiança enumerar aqui alguns eventos que mostram que nenhum trabalho de amor é executado com perda total e que aqueles que prestam mais e melhor serviço do que são pagos para fazer cedo ou tarde recebem pagamento por muito mais do que realmente fizeram. Além dessas fontes de distribuição, a Halston University Press, de Meriden, Connecticut, assinou o contrato para publicar e distribuir o curso para indivíduos por todos os Estados Unidos e talvez em alguns outros países. Não há como prever com exatidão quantos cursos irão distribuir, porém, considerando-se que possuem uma mala direta de aproximadamente 800 mil pessoas que confiam em tudo que eles colocam à venda, parece muito razoável supor que esse esquema coloque centenas de milhares de cursos nas mãos de homens e mulheres em busca séria do conhecimento transmitido pela filosofia da lei do sucesso. Talvez seja desnecessário, mas desejo explicar que meu único objetivo é relatar a história de como a filosofia da lei do sucesso ganhou reconhecimento de escrita mostrar como a lei em que esta lição se baseia funciona nos assuntos práticos da vida. Se eu pudesse, teria feito a análise sem uso do pronome pessoal. Com esse pano de fundo a respeito da filosofia da lei do sucesso como um todo e desta lição em particular, você fica mais inclinado a aceitar como sólida a lei sobre a qual esta lição se baseia. Existe mais de uma dúzia de motivos sólidos pelos quais você deve desenvolver o hábito de executar mais e melhor serviço do que é pago para fazer, apesar da grande maioria das pessoas não prestar tal serviço. Entretanto, existem dois motivos que transcendem todos os outros em importância. São eles. Primeiro, ao estabelecer a reputação de pessoa que sempre presta mais e melhor serviço do que é paga para fazer, você será beneficiado na comparação com aqueles ao redor que não prestam tal serviço. E o contraste será tão notável que existirá forte concorrência por seus serviços, não importa qual seja o seu trabalho. Seria um insulto a sua inteligência oferecer prova da solidez desta afirmação. Quer esteja pregando sermões, praticando direito, escrevendo livros, ensinando numa escola ou cavando valas, você se tornará mais valioso e será capaz de obter maior remuneração no minuto em que for reconhecido como uma pessoa que faz mais do que é paga para fazer. Segundo, de longe, o motivo mais importante para estabelecer a reputação de pessoa que sempre presta mais e melhor serviço do que é paga para fazer. Um motivo de natureza básico e fundamental, pode ser descrito da seguinte forma. Suponha que desejasse desenvolver um braço direito forte e suponha que tentasse fazê-lo amarrando o braço ao seu flanco com uma corda, tirando de uso e dando-lhe um longo descanso. O desuso traria força ou atrofia e fraqueza, resultando por fim na exigência de amputar o braço. Você sabe que, se desejasse um braço direito forte, poderia desenvolvê-lo apenas com uso intenso. Dê uma olhada no braço de um ferreiro se deseja saber como tornar um braço forte. Da resistência vem a força. O carvalho mais forte da floresta não é aquele protegido da tempestade e escondido do sol, mas o que fica a céu aberto, onde é obrigado a lutar pela existência contra os ventos e chuvas e o sol escaldante. É pela operação de uma das leis invariáveis da natureza que o esforço e a resistência desenvolvem força, e o objetivo desta lição é mostrar como aproveitar esta lei e usá-la na luta pelo sucesso. Executando mais e melhor serviço do que é pago para fazer, você não apenas exercita suas qualidades de prestação de serviço e assim desenvolve habilidade e capacidade extraordinárias, como constroem uma reputação valiosa. Se cultivar o hábito de prestar tal serviço, você se tornará tão entendido em seu trabalho que poderá exigir maior remuneração do que aqueles que não executam tal serviço. Você acabará por desenvolver força suficiente para lhe permitir sair de qualquer condição de vida indesejável, e ninguém poderá ou desejará impedi-lo. Se você é um empregado, pode se tornar tão valioso em virtude do hábito de executar mais serviço do que é pago para fazer que pode praticamente definir seu salário, e nenhum empregador sensato tentará impedi-lo. Se o seu empregador tiver a infeliz ideia de tentar negar a compensação a que você tem direito, isso não será empecilho por muito tempo, pois outros empregadores irão descobrir essa qualidade em comum e lhe oferecer emprego. O simples fato de que a maioria das pessoas presta tão pouco serviço quanto possa possivelmente cria uma vantagem para todos que prestam mais serviço do que são pagos para fazer, pois permite que lucrem com a comparação. Você pode ir levando se oferece tão pouco serviço quanto possível, mas isto é tudo que consegue ir. Quando o trabalho é relaxado e ocorre uma retração, você é um dos primeiros a ser dispensado. Por mais de 25 anos, estudei homens cuidadosamente com o objetivo de avaliar porque alguns alcançam sucesso notável, enquanto outros com a mesma capacidade não vão adiante. E parece significativo que toda pessoa que observei aplicando o princípio de prestar mais serviço do que era paga para fazer detinha um cargo melhor e recebia pagamento maior do que aquelas que simplesmente prestavam o serviço para ir levando. Pessoalmente, nunca recebi uma promoção na vida que não pudesse ligar diretamente ao reconhecimento de que a obtive por prestar mais e melhor serviço do que havia sido pago para fazer. Estou sublinhando a importância de fazer deste princípio um hábito que permite a um empregado promover-se a uma posição mais elevada e com maior remuneração porque este curso será utilizado por milhares de jovens que trabalham para outros. Entretanto, o princípio aplica-se a empregadores e profissionais liberais e autônomos da mesma forma que a empregados. A observância desse princípio traz uma recompensa dupla. Primeiro, maior ganho material do que o desfrutado por aqueles que não observam. Segundo, a recompensa da felicidade e satisfação que só surgem para os que prestam tal serviço. Se você não recebe nenhum pagamento além daquele que vem no envelope, você está sendo mal pago. Não importa quanto dinheiro o envelope contenha. Minha esposa chegou da biblioteca pública com um livro para eu ler. O livro é intitulado Observatium, Everimansol no University Observação. Cada homem é a sua própria universidade. De Rousseau H. Com eu, por acaso, abriu o livro no início do capítulo intitulado Universidade de Todo Homem. E, enquanto lia, meu primeiro impulso foi recomendar que você vá à biblioteca e leia todo o livro. Mas, pensando melhor, não farei isso. Em vez disso, vou recomendar que compre o livro e leia não uma vez, mas cem vezes. Porque ele cobre o assunto desta lição como se tivesse sido escrito com esse objetivo. E cobre de uma maneira bem mais impressionante do que eu poderia fazer. O seguinte citação do capítulo intitulado Universidade de Todo Homem oferece uma ideia das pepitas de ouro de verdade encontradas por todo o livro. O intelecto pode ser levado a olhar muito além do alcance comum de homens e mulheres. Mas nem todas as universidades do mundo podem por si só conferir esse poder. Essa é a recompensa da autocultura. Cada um deve adquiri-la por si. E talvez seja essa razão pela qual o poder de observar profundo e amplamente é encontrado com muito mais frequência em homens e mulheres que nunca cruzaram o umbral de nenhuma faculdade a não ser a universidade dos golpes duros. Leia o livro como parte desta lição, pois irá prepará-lo para lucrar com a filosofia e psicologia sobre as quais esta lição se baseia. Iremos agora analisar a lei sobre o qual toda esta lição é baseada, ou seja, a lei dos retornos crescentes. Vamos começar nossa análise mostrando como a natureza emprega essa lei a favor dos labradores. O fazendeiro prepara o solo cuidadosamente, então semeia o trigo e espera a lei dos retornos crescentes trazer de volta a semente que ele semeou. Multiplicada, não fosse a lei dos retornos crescentes, o homem pereceria, pois não poderia fazer o solo produzir comida suficiente para sua subsistência. Não haveria vantagem em semear uma lavoura de trigo se o rendimento da colheita não fosse maior do que o que foi semeado. Com esta dica vital que podemos colher dos campos de trigo, vamos proceder para nos apropriar da lei dos retornos crescentes e aprender como aplicá-la ao serviço que prestamos, com a finalidade de que possa produzir retornos em excesso e fora da proporção do esforço empregado. Primeiro, deixe-me enfatizar que não existe nem trapaça, nem mutreta relacionadas a essa lei. Embora alguns pareçam não ter aprendido essa grande verdade, a julgar pelo número de pessoas que aplicam todo o seu esforço tentando conseguir algo a troco de nada, ou algo por menos do que o valor real. Não é para tal finalidade que recomendamos o uso da lei dos retornos crescentes, pois tão finalidade não é possível dentro do amplo significado da palavra sucesso. Outra característica notável da lei dos retornos crescentes é que ela pode ser usada com grandes resultados tanto por compradores de serviço quanto prestadores de serviço. Para provar isso, temos apenas que estudar os efeitos da famosa escala de salário mínimo de 5 dólares por dia de Henry Ford. Aqueles familiarizados com o assunto dizem que Ford não estava fazendo papel de filantropo quando lançou essa escala de salário mínimo. Pelo contrário, estava somente tirando vantagem de um sólido princípio de negócios que provavelmente rendeu maiores retornos em dólares e boa vontade do que qualquer outra política já lançada em suas fábricas. Pagando salário acima da média, ele recebeu mais e melhor serviço do que a média. Com a implantação da política de salário mínimo, em uma só tacada Ford atraiu a melhor mão de obra no mercado e colocou um prêmio no privilégio de trabalhar em sua fábrica. Não disponho de números fidedignos sobre o assunto, mas tenho sólido motivo para supor que, para cada US$ 5,00 que Ford gastava com sua política, recebia pelo menos o equivalente a US$ 7,50 em serviço. Tenho também sólidos motivos para acreditar que essa política permitiu a Ford reduzir o custo da supervisão, pois um emprego em sua fábrica tornou-se tão desejável que nenhum trabalhador correria o risco de perder o cargo enrolando no trabalho ou prestando um serviço de má qualidade. Enquanto outros empregadores eram forçados a depender de supervisão cara a fim de conseguir o serviço pelo qual estavam pagando e a que tinham direito, Ford conseguiu mesmo o melhor serviço pelo método menos dispendioso de colocar um prêmio no emprego em sua fábrica. Marçal Fiel provavelmente foi o comerciante líder em seu tempo. E a grande loja Fiel de Chicago é hoje um monumento à habilidade dele em aplicar a lei dos retornos crescentes. Uma cliente comprou um caro corcelete de renda na Fielde, mas não o usou. Dois anos depois, deu para sua sobrinha como presente de casamento. Discretamente, a sobrinha devolveu o corcelete para a loja e o trocou por outra mercadoria. Apesar de fazer mais de dois anos e a peça então estar fora de moda, não só a Fielde aceitou o corcelete. Como? O que é mais importante? Fez isso sem discutir. É claro que não havia obrigação moral ou legal por parte da loja em aceitar a devolução do corcelete depois de tanto tempo. O que torna a transação ainda mais significativa. O corcelete custava originalmente os dólar cinquenta e, claro, teve que ser jogado no balcão de promoções e vendido por um valor qualquer. Mas o estudante sagaz da natureza humana entenderá que a Fielde não perdeu nada naquela peça e, na verdade, lucrou na transação de uma forma que não pode ser medida em meros dólares. A mulher que devolveu o corcelete sabia que não tinha direito a ressarcimento. Portanto, quando a loja deu o que ela não tinha direito, a transação conquistou uma cliente permanente. Mas o efeito da negociação não acabou aí. Foi só o começo, pois a mulher espalhou por toda parte a notícia do tratamento justo recebido na Fielde. Aquele foi o assunto das mulheres de seu grupo por muitos dias. E a Fielde obteve mais publicidade pela transação do que conseguiria pagando dez vezes o preço do corcelete por algum tipo de anúncio. O sucesso das lojas Fielde foi construído amplamente sobre a compreensão de Marçal Fielde a lei dos retornos crescentes. Que o levou a adotar como parte da política de negócios o slogan o cliente sempre tem razão. Quando você faz apenas o que é pago para fazer. Não existe nada de extraordinário para atrair comentários favoráveis. Mas, quando você está disposto a fazer mais do que é pago para fazer. Sua ação atrai a atenção favorável de todos os envolvidos e vai em passo além no estabelecimento de uma reputação. Que acabará fazendo a lei dos retornos crescentes trabalhar em seu favor. Pois tal reputação criará uma ampla demanda por seus serviços. Carol Dólnes foi trabalhar para WC durante. O fabricante de automóveis, em um cargo subalterno, tornou-se o braço direito de durante presidente de uma das suas companhias de distribuição de automóveis. Dólnes promoveu-se a essa posição lucrativa unicamente pela lei dos retornos crescentes. Que ele colocou em operação prestando mais e melhor serviço do que era pago para fazer. Em uma visita recente a Dólnes, pedi que me contasse como fez para ganhar a promoção tão rapidamente. Em algumas breves frases, ele contou a história toda. Quando fui trabalhar com Durante, disse Dólnes, notei que ele sempre permanecia no escritório muito depois de todos os outros terem ido para casa e decidi ficar também. Ninguém me pediu para ficar, mas pensei que alguém deveria estar lá para dar a Durante qualquer assistência de que ele pudesse precisar. Com frequência, ele olhava ao redor em busca de alguém para trazer uma carta ou arquivo ou prestar algum outro serviço trivial e sempre me encontrava lá, pronto para servir. Ele adquiriu o hábito de contar comigo. Essa é toda a história. Ele adquiriu o hábito de contar comigo. Leia a frase de novo. Pois é cheio de significado. Dos mais ricos. Porque Durante adquiriu o hábito de contar com Dólnes. Porque Dólnes tratou de ficar a mão onde pudesse ser visto. Ele deliberadamente colocou-se no caminho de Durante a fim de que pudesse prestar serviço que colocasse a lei dos retornos crescentes a seu favor. Mandaram-no fazer isso. Não. Ele foi pago para fazer isso. Sim. Foi pago pela oportunidade de chamar a atenção do homem que tinha o poder de promovê-lo. Estamos nos aproximando da parte mais importante desta lição. Pois é o momento apropriado para sugerir que você tem a mesma oportunidade que Dólnes de fazer uso da lei dos retornos crescentes e pode aplicar a lei da mesma forma que ele. Ficando a mão e pronto para oferecer seu serviço na execução de trabalhos de que outros podem esquivar-se porque não são pagos para fazer. Pare. Não fale. Nem ao mesmo pense traço. Se você tem a mais leve intenção de vir com a velha e manjada frase. Mas meu empregador é diferente. É claro que ele é diferente. Todos os homens são diferentes em muitos aspectos. Mas são muito parecidos no seguinte. São um tanto egoístas. Na verdade, são egoístas o bastante para não querer que um homem como Carol Dólnes tente a sorte com o concorrente. E esse egoísmo pode servir como triunfo e não como deficiência se você tiver o discernimento de se tornar tão útil que a pessoa a quem vende seus serviços não possa ficar sem você. Uma das promoções mais vantajosas que já recebi ocorreu a partir de um fato que pareceu insignificante. Num sábado à tarde, um advogado cujo escritório ficava no mesmo andar do meu empregador chegou e perguntou se eu sabia onde ele poderia conseguir um estenógrafo para fazer um trabalho. O que precisava terminar naquele dia. Eu disse que todos os nossos estenógrafos haviam ido ao jogo de beisebol e que eu também não estaria mais ali se ele tivesse chegado cinco minutos depois. Mas ficaria muito feliz em ficar e fazer o trabalho, já que poderia ir ao jogo a qualquer dia e o trabalho dele deveria ser feito naquele dia. Fiz o trabalho e, quando ele perguntou quanto me devia, respondi. Oh, uns mil dólares, já que é para você. Se fosse para qualquer outra pessoa, eu não cobraria nada. Ele sorriu e agradeceu. Quando fiz o comentário, nunca pensei que ele me pagaria mil dólares pelo trabalho daquela tarde. Mas ele pagou. Seis meses depois, quando eu havia esquecido completamente do episódio, ele foi me ver novamente e perguntou qual era o meu salário. Quando respondi, ele informou que estava pronto a me pagar aqueles mil dólares que eu havia dito de brincadeira que cobraria pelo trabalho executado e pagou dando-me um cargo com um aumento anual de mil dólares no salário. Inconscientemente, eu havia colocado a lei dos retornos crescentes a funcionar a meu favor naquela tarde. Desistindo do beisebol e prestando um serviço obviamente pelo desejo de ser útil e não por uma questão monetária. Não era meu dever desistir da minha tarde de sábado. Mas foi um privilégio. Além disso, foi um privilégio lucrativo. Pois me proporcionou mil dólares em dinheiro e uma posição de responsabilidade muito maior do que a que eu ocupava anteriormente. Era dever de Carol Downis estar à disposição até o final do expediente normal. Mas era privilégio dele permanecer no posto após os outros trabalhadores irem embora. E esse privilégio exercido corretamente trouxe maiores responsabilidades de um salário que lhe rende mais em um ano do que ela poderia ter ganho a vida inteira na posição que ocupava antes de exercer esse privilégio. Pensei por mais de 25 anos sobre o privilégio de se executar mais e melhor serviço do que somos pagos para fazer. E meus pensamentos me levaram à conclusão de que uma única hora de cada dia dedicada a prestar um serviço para o qual não somos pagos pode produzir maiores retornos do que o recebido durante todo o restante do dia. Quando apenas executamos nosso dever, ainda estamos nos arredores da parte mais importante desta lição. Portanto, pense e assimile enquanto percorre estas páginas. A lei dos retornos crescentes não é invenção minha, nem reivindico a descoberta do princípio de prestar mais e melhor serviço do que se é pago para fazer como forma de utilizar esta lei. Apenas me aproprei dela após muitos anos de cuidadosa observação das forças que entram na conquista do sucesso, assim como você se apropriará após entender o seu significado. Você poderia começar esse processo de apropriação agora, fazendo um experimento que pode facilmente abrir seus olhos e respaldar seus esforços com poderes que você não sabe que possui. Deixe-me alertá-lo, contudo, a não tentar esse experimento com o mesmo espírito com que certa mulher testou a passagem bíblica de que, se tiver desfé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. A mulher vivia perto de uma alta montanha que podia avistar da sua porta. Portanto, ao se recolher naquela noite, ordenou a montanha para remover-se para outro local. Na manhã seguinte, pulou da cama, correu para a porta e olhou. Mas a montanha ainda estava lá. Então ela disse, bem como eu esperava. Eu sabia que continuaria lá. Pedirei a você para que aborde com plena fé esse experimento que marcará um dos momentos de virada mais importantes toda a sua vida. Vou pedir para que tome como objetivo do experimento a remoção de uma montanha situada onde seu templo do sucesso deveria estar e onde nunca poderá estar até você remover a montanha. Você pode nunca ter percebido a montanha ao que me refiro, mas mesmo assim ela está bem no seu caminho. A não ser que você já a tenha descoberto e removido. E o que é essa montanha? Você pergunta. É a sensação de ter sido enganado ao menos que você receba pagamento material por todo o serviço que presta. Esse sentimento pode estar se expressando de forma inconsciente e destruindo a base do seu templo do sucesso em dúzias de maneiras que você nem percebe. Entre os tipos mais humildes da humanidade, esse sentimento geralmente busca expressão externa em termos como o seguinte. Não sou pago para fazer isso e serei um idiota se o fizer. Você conhece o tipo ao que essa referência é feita. Você topou com ele muitas vezes, mas nunca encontrou uma única pessoa desse tipo que seja bem sucedida e nunca encontrará. O sucesso deve ser atraído pelo entendimento e aplicação de leis tão imutáveis quanto a da gravidade. Não pode ser encurralado e capturado como um novilho selvagem. Por isso pede-se que você entre no experimento a seguir com o objetivo de se familiarizar com uma das mais importantes dessas leis. Isto é, a lei dos retornos crescentes. O experimento, durante os próximos seis meses, encarregue-se de prestar um serviço útil para pelo menos uma pessoa todos os dias, pelo qual não espere nem aceite pagamento monetário. Realize esse experimento com fé e desvendará para seu benefício uma das leis mais poderosas para a conquista de sucesso duradouro. E não ficará desapontado. A prestação desse serviço pode ser feita de dezenas de maneiras. Por exemplo, pode ser pessoalmente para uma ou mais pessoas específicas. Ou para seu empregador como trabalho que você executa após o expediente. A pessoa que semeia um único pensamento bonito na mente de outra presta ao mundo um serviço maior do que o prestado por todos os críticos juntos. Pode ainda ser prestado para completos estranhos que você não espera rever. Não importa para quem você preste esse serviço. Desde que o preste com boa vontade e apenas com o objetivo de beneficiar outros. Se levar essa experiência a cabo com a atitude mental adequada, você descobrirá aquilo que todos os outros familiarizados com a lei em que isso se baseia descobriram. Ou seja, você não pode prestar mais serviços sem receber compensação. Do mesmo modo que não pode negar-se a prestar sem sofrer a perda da recompensa. Causa e efeito. Meios e fins. Semente e fruto não podem ser separados. Disse Emerson. Pois o efeito já floresce na causa. O fim preexiste nos meios. E a fruta. Na semente. Se você serve a um mestre ingrato. Sirva mais. Coloque Deus em débito com você. Cada golpe será reembolsado. Quanto mais tempo o pagamento for retido, melhor para você. Pois os juros sobre juros são a taxa e utilidade desse tesouro. A lei da natureza é. Faça e você terá poder. Mas aqueles que não fazem não terão poder. Os homens sofrem por toda a vida sob a tola superstição de que podem ser enganados. Mas é tão impossível um homem ser enganado por qualquer um além dele mesmo quanto uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Existe uma terceira parte silenciosa em todos os nossos negócios. A natureza e a alma das coisas assumem a garantia do cumprimento de cada contrato. Por isso, serviço honesto não pode se tornar perda. Antes de iniciar o experimento solicitado, leia o ensaio de Emerson sobre compensação, pois ajudará a entender por que você está fazendo o experimento. Talvez você tenha lido a compensação antes. Leia de novo. Um dos estranhos fenômenos que você observará a respeito desse ensaio reside no fato de que, a cada vez que ler, você descobrirá novas verdades que não havia notado na leitura anterior. Alguns anos atrás, fui convidado a fazer o discurso de formatura para os alunos de uma faculdade do leste. Durante o discurso, detive-me longamente e com toda a ênfase a meu alcance na importância de se prestar mais e melhor serviço do que é pago para fazer. Após o discurso, o presidente e um secretário da faculdade convidaram-me para almoço. Enquanto comíamos, o secretário virou-se para o presidente e disse. Descobri o que esse homem está fazendo. Está se destacando no mundo ao ajudar primeiramente os outros a avançar. Nessa breve declaração, ele resumiu a parte mais importante de minha filosofia sobre o sucesso. É literalmente verdade que você pode ser melhor e mais rapidamente bem sucedido ajudando os outros a terem sucesso. Há uns 10 anos, quando estava envolvido no ramo da publicidade, construí toda a minha clientela aplicando os fundamentos que embasam esta lição. Tendo meu nome na lista de mala direta de várias empresas de vendas pelo correio, eu recebia seus impressos de venda. Quando recebia uma carta, um catálogo ou um folheto que acreditava poder melhorar, colocava mãos à obra e fazia melhora. Depois reenviava para a empresa com uma carta dizendo que era apenas uma pequena amostra do que eu poderia fazer, que havia um monte de outras boas ideias de onde aquelas tinham vindo, e que eu ficaria feliz em prestar serviço regular por um mês grátis. Invariavelmente isso gerava um pedido de meus préstimos. Em certa ocasião, lembro que uma empresa foi desonesta a ponto de se apropriar de minha ideia e usá-la sem pagar. Mas isso acabou tornando-se uma vantagem para mim da seguinte forma. Um membro da empresa com conhecimento da transação abriu outro negócio e, como resultado do trabalho que eu havia feito para seus ex-sócios e pelo qual não fui pago, contratou-me em uma base que me rendeu mais que o dobro do montante que eu teria ganho na empresa anterior. Assim, a lei da compensação me devolveu com juros o que eu havia perdido prestando serviço para os que foram desonestos. Se eu estivesse à procura de um campo de trabalho lucrativo hoje, poderia encontrá-lo colocando de novo em ação o plano de reescrever publicações de vendas como meio de criar um mercado para meus serviços. Talvez eu encontrasse outros que se apropriassem de minhas ideias sem pagar. Mas as pessoas de modo geral não fariam isso pelo simples motivo de que seria mais rentável para elas lidar de forma justa comigo e assim valer-se da continuidade de meus serviços. Há muitos anos fui convidado para proferir uma palestra para os alunos da escola Palmeira em Davenport. E oa, meu empresário, finalizou o acerto para que eu aceitasse o convite sob os termos regulares em vigor na época, que eram os dólar 100 pela palestra e despesas de viagem. Quando cheguei a Davenport, encontrei um comitê de recepção me esperando na estação de trem e naquela noite tive uma das mais calorosas acolhidas de minha carreira pública até então. Conheci muitas pessoas agradáveis, de quem coletei muitos fatos valiosos para meu benefício. Portanto, quando solicitaram que eu enviasse meus gastos para que a escola pudesse me dar um cheque, disse que já havia recebido um pagamento multiplicado em virtude do que aprendi enquanto estava lá. Recusei o honorário e retornei ao meu escritório em Chicago sentindo-me muito bem pago pela viagem. Na manhã seguinte, Palmeira dirigiu seus 2 mil alunos de sua escola e contou o que eu havia dito sobre me sentir pago pelo que havia aprendido e adicionou. Nos 20 anos em que conduzo essa escola, tive dezenas de oradores palestrando para o corpo de alunos. Mas esta foi a primeira vez que conheci um homem que recusasse o pagamento porque se sentiu pago por seus serviços de outra maneira. Esse homem é o editor de uma revista nacional e aconselho todos vocês a assinarem a revista. Pois um homem como esse deve ter o que vocês vão precisar quando forem a campo oferecer seus serviços. Até o meio da semana, eu havia recebido mais de US$ 6 mil em assinaturas da revista que eu editava e vi nos dois anos seguintes esses mesmos 2 mil alunos e seus amigos enviaram mais de US$ 50 mil em assinaturas. Diga-me, se puder, como ou onde eu poderia ter investido US$ 100 com tanta rentabilidade como ao recusar aceitar meus honorários de US$ 100 e assim colocar a lei dos retornos crescentes a trabalhar a meu favor. Passamos por dois períodos importantes nesta vida. Um é aquele em que adquirimos, classificamos e organizamos conhecimento. O outro é aquele em que lutamos por reconhecimento. Primeiro temos que aprender algo, o que exige mais esforço do que a maioria de nós está disposta a empregar na tarefa. Mas, após termos aprendido algo que pode ser útil aos outros, ainda somos confrontados com o problema de convencê-los de que podemos servi-los. Um dos motivos mais importantes por que devemos sempre estar não apenas prontos, mas dispostos a prestar serviço é o fato de que, cada vez que o fazemos, obtemos com isso mais uma oportunidade de provar a alguém que temos capacidade. Damos um passo a mais para a obtenção do reconhecimento necessário que todos devemos ter. Em vez de dizer ao mundo, mostre-me a cor do seu dinheiro, e lhe mostrarei o que posso fazer, inverta a regra e diga, deixe-me mostrar a cor do meu serviço para que eu possa dar uma olhada na cor do seu dinheiro se você gostar do trabalho. Em 1917, uma mulher que estava chegando aos 50 anos de idade trabalhava como esternógrafa por US$ 50 semanais. A julgar pelo salário, ela não deveria ser lá muito competente no trabalho. Agora repare na mudança. No ano passado, a mesma mulher lucrou pouco mais de US$ 100 mil proferindo palestras. O que fez a ponte entre o formidável abismo dessas duas capacidades de ganho? Você pergunta, e eu respondo, o hábito de executar mais e melhor serviço do que ela era paga para fazer. Com isso tirando vantagem da lei dos retornos crescentes. Essa mulher é muito conhecida por todo o país, sendo hoje uma palestrante prominente no tema da psicologia aplicada. Deixe-me mostrar como ela aproveita a lei dos retornos crescentes. Primeiro, ela vai a uma cidade e apresenta uma série de 15 palestras grátis. Todos podem participar sem pagar nada. Durante a apresentação dessas 15 palestras, ela tem a oportunidade de se vender para plateia e, no final da série, anuncia a formação de uma turma, cobrando os US$ 25 por aluno. O plano dela é só isso. Enquanto ela amealha uma pequena fortuna a cada ano, existem dúzias de palestrantes muito mais competentes que mal ganham o suficiente para pagar as despesas simplesmente porque ainda não estão familiarizados com os alicerces desta lição como ela. Agora gostaria que você parasse e respondesse a seguinte pergunta. Se uma mulher de 50 anos sem qualificações extraordinárias pode aproveitar a lei dos retornos crescentes e ascender de estenógrafa de US$ 50 por semana a palestrante de mais de US$ 100 mil por ano, porque você não pode aplicar a mesma lei e obter vantagens que agora não possui. Não se preocupe com o que há no restante desta lição até ter respondido essa pergunta e ter respondido como ela deve ser respondida. Você está lutando, tímida ou avidamente, para conquistar um lugar no mundo. Talvez esteja exercendo esforço suficiente para gerar sucesso da mais alta ordem, caso esse esforço seja conjugado com a lei dos retornos crescentes e por ela sustentado. Por isso, você deve descobrir como pode aplicar essa lei com o máximo proveito. Agora volte à pergunta, pois estou decidido a não deixar você passar por ela de forma aleviana, sem o benefício de pelo menos tentar respondê-la. Em outras palavras, é indiscutível que você está sendo confrontado com uma pergunta que afeta seu futuro de forma vital e evitá-la será um erro. Você pode deixar esta lição de lado após a leitura, e é seu privilégio fazer isso sem tentar aproveitá-la. Mas, se o fizer, nunca mais será capaz de olhar para si mesmo em um espelho sem ser assombrado pela sensação de que enganou a si mesmo deliberadamente. Talvez isso seja falar a verdade de forma pouco diplomática, mas, quando comprou este curso sobre a lei do sucesso, você o fez porque queria fatos e está obtendo tais fatos sem o embelezamento de desculpas. Após terminar esta lição, se voltar e revisar as lições sobre iniciativa, liderança e entusiasmo, você as entenderá melhor. Aquelas lições e as estabelecem nitidamente a necessidade de tomar a iniciativa, seguida de ação agressiva, fazendo mais do que é pago para fazer. Se gravar os fundamentos dessas três lições em sua consciência, você mudará como pessoa, e faço essa afirmação independentemente de quem você seja ou de qual seja a sua vocação. Se essa linguagem franca o enfurece, fico feliz, pois indica que você pode ser incitado. Agora, para tirar proveito do conselho de alguém que cometeu muito mais erros do que você e por isso aprendeu algumas das verdades fundamentais da vida, aproveite essa raiva e foque em si mesmo até que isso incite a prestar o serviço de que você é capaz. Caso faça isso, você poderá cobrar uma regia recompensa. Vamos agora voltar nossa atenção para uma parte importante do hábito de prestar mais e melhor serviço do que somos pagos para fazer, ou seja, o fato de que podemos desenvolver este hábito sem pedir permissão. Tal serviço pode ser prestado por iniciativa própria, sem o consentimento de qualquer pessoa. Você não precisa consultar aqueles para quem presta o serviço, pois é um privilégio sobre o qual você tem controle absoluto. Existem muitas coisas que você pode fazer para promover seus interesses, mas a maioria exige a cooperação ou o consentimento de outros. Se você presta menos serviço do que é pago para fazer, deve fazê-lo mediante autorização do comprador do serviço, ou o mercado para seu serviço em breve acabará. Quero que você capte o pleno significado da prerrogativa de prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual é pago, pois isso coloca diretamente sobre seus ombros a responsabilidade de prestar tal serviço. E, se falhar em fazê-lo, você não tem uma desculpa plausível ao álibi a que recorrer caso fracasse na conquista de seu objetivo principal definido de vida. Uma das verdades mais essenciais e mais difíceis que tive que aprender é que cada pessoa deve ser seu próprio mestre de tarefas difíceis. Somos grandes construtores de álibis e criadores de desculpas para respaldar nossos defeitos. Não estamos procurando fatos e verdades como eles são, mas como desejamos que fossem. Preferimos palavras melosas de bajulação à verdade fria e imparcial. E aí reside o ponto mais fraco do bicho homem. Além disso, estamos em pé de guerra com aqueles que ousam desvendar a verdade em nosso próprio benefício. Um dos choques mais fortes que levei no início de minha carreira pública foi entender que os homens ainda são crucificados pelo crime de falar a verdade. Lembro de uma experiência que tive há uns 10 anos com um homem que havia escrito um livro fazendo propaganda de sua escola de administração. Ele enviou o livro e me pagou para revisar e dar minha opinião sincera. Revisei o livro com cuidado meticuloso. Depois cumpri minha obrigação de mostrar onde eu acreditava que o livro era fraco. Ali aprendi uma grande lição, pois o homem ficou tão furioso que nunca me perdoou por lhe fazer olhar seu livro através dos meus olhos. Quando me pediu para falar francamente quais críticas eu tinha a fazer sobre o livro, o que ele realmente queria era que eu lhe dissesse o que via no livro que merecesse elogio. Assim é a natureza humana. Procuramos mais a bajulação do que a verdade. Eu sei porque sou humano. Tudo isso é a preparação para o golpe mais desagradável de todos que tem o dever de infligir a você. Ou seja, sugerir que você não se deu tão bem quanto poderia porque não aplicou uma dose suficiente da verdade estabelecida na lição 8. Sobre autocontrole. Para atribuir a si mesmo seus erros e defeitos. Fazer isso requer autocontrole. E muito. Se você pagasse 100 dólares a alguém que tivesse a capacidade e a coragem de despilo de sua vaidade, orgulho e amor por bajulação, para que você visse a sua parte mais fraca, o preço seria bastante razoável. Passamos pela vida tropeçando, caindo e lutando de joelhos. Lutando e caindo um pouco mais. Fazendo-nos de imbecis e finalmente sucumbindo em derrota. Em grande parte porque negligenciamos ou nos recusamos terminantemente a aprender a verdade sobre nós. Desde que descobri algumas de minhas fraquezas durante o trabalho de ajudar os outros a descobrirem as deles. Coro de vergonha quando faço uma retrospectiva de vida e penso no quanto devo ter parecido ridículo aos olhos daqueles que conseguiam me ver como eu não me via. Nos pavoneamos diante das sombras alongadas de nossa vaidade e imaginamos que aquelas sombras são o nosso eu real. Enquanto as poucas almas conscientes que encontramos param ao longe e nos olham com pena ou desprezo. Espere um minuto. Ainda não acabei com você. Você me pagou para mergulhar nas profundezas do seu eu real e fazer um inventário do que existe lá. E farei o trabalho mais correto que puder. Não só você tem enganado a si mesmo quanto a verdadeira causa de seus fracassos passados. Como tentou pendurar tais causas na porta de outrem. Quando as coisas não saíram ao seu agrado. Em vez de aceitar a plena responsabilidade pela causa. Você disse, oh, dane-se esse trabalho. Não gosto do jeito que estão me tratando. Então vou largar. Não negue. Agora, deixe-me sussurrar um segredinho em seu ouvido. Um segredo que tive que adquirir em decorrência de tristezas, mágoas e punição desnecessárias do pior tipo. Em vez de largar o trabalho porque havia obstáculos a dominar e dificuldades a superar. Você deveria ter encarado os fatos e teria então sabido que a vida em si é apenas uma longa sequência de domínio de dificuldades e obstáculos. O tamanho de um homem pode ser medido muito precisamente pela extensão a que lhe se adapta a seu ambiente e se encarrega de assumir a responsabilidade por toda a adversidade com que depara. Não importa se surgida de uma causa sob seu controle ou não. Agora, se acha que o descasquei muito severamente, tenha pena de mim, oh companheiro de viagem, pois você certamente deve saber que tive que me punir muito mais intensamente do que puni você antes de aprender a verdade que estou transmitindo aqui para seu uso e orientação. Tenho alguns inimigos, graças a Deus por eles, que foram vulgares e impredosos o suficiente para dizerem certas verdades sobre mim que me forçaram a me livrar de algumas de minhas mais sérias deficiências, principalmente aquelas que eu não sabia que possuía. Lucrei com a crítica desses inimigos sem ter que pagar pelo serviço deles em dólares, embora tenha pago de outras maneiras. Contudo, não faz muitos anos que vislumbrei alguns de meus defeitos mais gritantes, trazidos à minha atenção enquanto estudava o ensaio de Emerson sobre compensação, particularmente o seguinte trecho, nossa força provém de nossa fraqueza. Só depois de sermos picados, aferroados e severamente atingidos, desperta a indignação que se arma de forças secretas. Um grande homem está sempre disposto a ser pequeno, enquanto está sentado sobre a almofada da vantagem, ele dorme. Quando é pressionado, atormentado, derrotado, ele tem a chance de aprender algo, ele aciona seu juízo, sua virilidade, adquire fatos, toma conhecimento de sua ignorância, é curado da insanidade e da presunção, adquire moderação e habilidade verdadeira. O homem sábio sempre se lança ao lado de seus agressores, é mais de seu interesse do que daqueles encontrar seu ponto fraco. A acusação é mais segura do que o elogio. Odeio ser defendido em um jornal, enquanto tudo o que dizem é contra mim, sinto uma certa garantia de sucesso. Mas, quando dizem palavras melosas de elogio sobre mim, sinto-me como alguém desprotegido diante de seus inimigos. Estude a filosofia do imortal Emerson, pois pode servir de força modificadora que irá temperar seu metal e prepará-lo para as batalhas da vida, assim como o carbono tempera o aço. Se você é muito jovem, precisa ainda mais estudar isso, pois frequentemente são necessárias as duras realidades de muitos anos de experiência para a pessoa preparar-se para assimilar e aplicar essa filosofia. É melhor você entender essas grandes verdades a partir de minha apresentação não diplomática do que ser forçado a coletá-las das fontes menos simpáticas da fria experiência. A experiência é uma professora que não tem favoritos. Ao lhe permitir lucrar com as verdades que reuni dos ensinamentos dessa professora fria e antipática chamada experiência, estou fazendo o máximo para lhe mostrar favoritismo. O que me lembra um pouco dos tempos em que meu pai costumava fazer seu dever por mim no sótão. Sempre começando com essa pequena filosofia encorajadora. Filho, isso dói mais em mim do que em você. Nos aproximamos assim do final desta lição sem esgotar as possibilidades do assunto, ou melhor, sem mais do que arranhar a superfície. Ocorre-me a trama de um romance de tempos atrás com a qual posso gravar em sua mente a parte principal desta lição. A história se passou na cidade de Antioquia, na Roma Antiga, há dois mil anos, quando a grande Jerusalém e toda a terra da Judeia estavam sob o tacão opressivo de Roma. A estrela dessa história é um jovem judeu chamado Beur, falsamente acusado de um crime e sentenciado a trabalho forçado nos remos de uma galé. Acorrentado a um banco na galé e forçado a puxar os remos exaustão. Beur desenvolveu um corpo poderoso. Mal sabiam seus algozes que da punição surgiria a força com que ele um dia conseguiria sua liberdade. Talvez nem mesmo Beur tivesse tal esperança. Então chegou o dia da corrida de bigas. O dia destinado a quebrar as correntes que prendiam Beur aos remos da galé e lhe conceder a liberdade. Uma parelha de cavalos estava sem cavaleiro. Em desespero, o dono buscou a ajuda do jovem escravo por causa de seus braços fortes e implorou para que tomasse um lugar do cavaleiro desaparecido. Quando Beur pegou as rédeas e levou-se um poderoso clamor dos espectadores. Olhe, olhe, aqueles braços, onde você os conseguiu? Eles berraram. E Beur respondeu. Nos remos da galé, a corrida começou. Com os braços poderosos, Beur calmamente conduziu o aparelho de cavalos à vitória. Vitória que lhe deu a liberdade. A vida em si é uma grande corrida de bigas. E a vitória vem somente àqueles que desenvolvem força de caráter, determinação e força de vontade para vencer. Que importa se desenvolvemos essa força em confinamento cruel nos remos da galé. Contanto que a utilizemos para que por fim nos traga a vitória e a liberdade. É uma lei invariável que a força surge da resistência. Se temos pena do pobre ferreiro que brande um martelo pesado o dia todo, devemos também admirar o maravilhoso braço que lhe desenvolve fazendo isso. Devido à dupla constituição de todas as coisas, no trabalho e na vida, não pode existir enganação. Diz Emerson. O ladrão rouba de si mesmo. O trapaceiro trapaceia a si mesmo. Pois o preço real do trabalho é conhecimento e virtude, dos quais riqueza e crédito são sinais. Os sinais, como o dinheiro, podem ser falsificados ou roubados. Mas o que eles representam, que é conhecimento e virtude, não pode ser falsificado ou roubado. Henry Ford recebe 15 mil cartas por semana de pessoas implorando uma parte de sua riqueza. Todavia, poucas dessas pobres almas ignorantes entendem que a verdadeira riqueza de Ford não é medida pelos dólares no banco ou por suas fábricas. Mas pela reputação que adquiriu pela prestação de um serviço útil a preço razoável. E como ele adquiriu essa reputação, certamente não foi prestando o menor serviço possível e amelhando tudo que conseguia surrepiar dos compradores. A filosofia de negócios de Ford é a seguinte. Dê às pessoas o melhor produto pelo menor preço possível. Enquanto outras montadoras aumentavam seus preços, Ford baixava os dele. Enquanto outros empregadores baixavam os salários, Ford aumentava. O que aconteceu? Essa política colocou a lei dos retornos crescentes a respaldar Ford de modo tão efetivo que ele se tornou o homem mais rico e poderoso do mundo. Ó tolos e miopes em busca de riqueza, que retornam da corrida diária de mãos vazias. Por que não aprendem uma lição de homens como Ford? Por que não revertem sua filosofia e passam a dar para que possam receber? Estou concluindo esta lição na véspera de Natal. Na outra sala, nossos filhos decoram a árvore natalina. E o ritmo de suas vozes é música para meus ouvidos. Estão felizes não só porque esperam receber, mas pelo motivo mais profundo de que tem presentes escondidos que desejam dar. Da janela de minha sala, posso ver as crianças dos vizinhos. E elas também estão alegremente engajadas nos preparativos desse evento maravilhoso. Por todo o mundo civilizado, milhões de pessoas estão se preparando para celebrar o nascimento do príncipe da paz. Que, mais do que qualquer homem no mundo, estabeleceu os motivos pelos quais é mais abençoado dar do que receber e porque felicidade duradoura não vem da posse de riqueza material, mas da prestação de serviço à humanidade. Parece uma estranha coincidência que o encerramento desta lição tenha acontecido na véspera de Natal. Ainda assim, estou feliz, pois proporcionou o ensejo para lembrá-lo de que em lugar algum na história da civilização eu poderia encontrar maior respaldo para os fundamentos desta lição do que no Sermão da Montanha. No Evangelho de Mateus, o cristianismo é uma das maiores e mais abrangentes influências no mundo atual. E nem preciso me desculpar por lembrá-lo de que os princípios da filosofia de Cristo estão em absoluta harmonia com os fundamentos que alicerçam a maior parte desta lição. Ao ver rostos de crianças felizes e multidões apressadas nas compras atrasadas de Natal, todos radiantes com o esplendor do espírito de dar, Não posso deixar de desejar que toda noite fosse de Natal, pois este seria um mundo melhor, onde a luta pela existência seria reduzida a um mínimo e ódio e conflitos seriam banidos. A vida não passa de um curto espaço de anos, como uma vela. Somos acesos, cintilamos por um momento e então nos extinguimos. Se fomos colocados aqui com o objetivo de acumular tesouros para uso na vida que está além da sombra escura da morte, não poderíamos coletar melhor esses tesouros prestando todo o serviço que possamos para todos que possamos. Em espírito amoroso de bondade e simpatia, espero que você concorde com essa filosofia. Esta lição deve acabar aqui, mas não está de modo algum completa. Seu dever agora é pegar essa linha de pensamento de onde a deixei e desenvolvê-la a seu modo e em seu benefício. Dada a natureza do assunto, esta lição jamais pode ser finalizada, pois conduz ao coração de todas as atividades humanas. O objetivo é fazer você adotar os fundamentos que embasam e usá-los como um estímulo que faça sua mente se abrir, liberando assim as forças latentes que você possui. Esta lição não foi escrita com o objetivo de ensinar e sim de fazer com que você aprenda por si uma das maiores verdades da vida. Foi planejada como uma fonte de educação no verdadeiro sentido de puxar, extrair, desenvolver de dentro para fora as forças mentais disponíveis para seu uso. Quando produz o melhor serviço de que é capaz, esforçando-se a cada vez para superar os esforços anteriores, você está fazendo uso da maior forma de educação. Portanto, quando presta mais e melhor serviço do que é pago para fazer, você, mais do que qualquer um, está lucrando com esforço. A mestria no campo de atividade escolhido só pode ser alcançada com a realização de um serviço desse tipo. Por isso, você deve tornar parte de seu objetivo principal definido agir para superar todos os recordes anteriores em tudo que faz. Deixe-se se tornar parte dos hábitos diários e dê sequência com a mesma regularidade com que faz suas refeições. Encarregue-se de prestar mais e melhor serviço do que é pago para fazer e eis que, antes que perceba o que aconteceu, você verá que o mundo de bom grado está lhe pagando por mais do que você faz. Você será pago por seu serviço com uma taxa de juros compostos. Cabe inteiramente a você decidir como essa pirâmide de ganhos acontece. Agora o que você irá fazer com o que aprendeu desta lição? E quando? E por quê? Esta lição não pode ter valor a menos que o induza adotar e usar o conhecimento que proporcionou. O conhecimento torna-se poder apenas ao ser organizado e usado. Não se esqueça disso. Você nunca poderá se tornar um líder sem fazer mais do que é pago para fazer e não poderá ser bem sucedido sem desenvolver a liderança na ocupação escolhida. Sempre existe lugar para o homem confiável, que entrega as coisas quando disse que o faria. O Master Mind, uma visita ao autor depois da lição. Um poder que pode lhe proporcionar o que quer que você queira neste mundo. O sucesso é alcançado pela aplicação do poder. Na imagem acima você vê duas formas de poder. À esquerda, o poder físico produzido pela natureza com a ajuda de pingos de chuva organizados derramando-se sobre as cataratas do Niágara. O homem aproveitou essa forma de poder. À direita, outra forma de poder, muito mais intensa, produzida pela coordenação harmoniosa do pensamento da mente humana. Observe que a palavra harmoniosa é enfatizada. Na imagem, você vê um grupo de homens sentados à mesa de reuniões em um escritório empresarial moderno. A figura poderosa, elevando-se acima do grupo, representa o Master Mind que pode ser criado quando os homens combinam suas mentes em um espírito de perfeita harmonia com algum objetivo definido em vista. Estude a imagem. Ela representa o maior poder conhecido pelo homem. Com a ajuda da mente, o homem descobriu muitos fatos interessantes sobre o planeta onde vive, o ar e o éter que preenchem o espaço infinito ao redor e os milhões de outros planetas e corpos celestes que flutuam pelo espaço. Com a ajuda de um pequeno dispositivo mecânico, concebido por sua mente, chamado espectroscópio, O homem descobriu, a distância de 148 milhões de quilômetros, a natureza da substância de que o Sol é feito. Passamos pela idade da pedra, idade do ferro, idade do cobre, pela era do fanatismo religioso, da pesquisa científica, pela era industrial e entramos agora na era do pensamento, dos despósios das eras de trevas pelas quais passou. O homem salvou muito material que é nutriente sólido para o pensamento, embora por mais de 10 mil anos tenha graçado a batalha entre ignorância, superstição e medo de um lado e inteligência do outro. O homem coletou conhecimento útil, entre outros fragmentos de conhecimento útil, o homem descobriu e classificou os 83 elementos que constituem toda a matéria física. Pelo estudo, análise e comparação, descobriu a grandeza das coisas materiais do universo, representadas pelo Sol e pelas estrelas, algumas delas mais de 10 milhões de vezes maiores que a Terra. Por outro lado, descobriu a pequenez das coisas, reduzindo a matéria a moléculas, átomos e finalmente a menor partícula conhecida, o elétron. Um átomo é tão inconcebivelmente pequeno que um grão de areia contém milhões deles. As moléculas são compostas por átomos, pequenas partículas de matéria que giram em torno umas das outras em circuito contínuo, na velocidade da luz, assim como a Terra e outros planetas giram em torno do Sol em um circuito sem fim. O átomo, por sua vez, é composto de elétrons em constante movimento rápido. Assim, diz-se que, em cada gota de água e em cada grão de areia, repete-se o princípio sobre o qual todo o universo opera. Que maravilha! Que estupendo! Como sabemos que essas coisas são verdade? Com o auxílio da mente, você pode ter uma pequena ideia da magnitude de tudo isso da próxima vez que comer um bife, lembrando que o bife no prato, o prato em si, a mesa em que está comendo e os talheres com que está comendo são todos, em última análise, compostos da mesmíssima matéria, elétrons. No mundo físico ou material, quer-se olhe para a maior estrela flutuar através dos seus ou menor grande areia encontrado na Terra. O objeto sob observação nada mais é do que um conjunto organizado de moléculas, átomos e elétrons. Um elétron é uma forma de poder inseparável, constituído de um polo positivo e um negativo. O homem sabe muito sobre os fatos físicos do universo. A próxima grande descoberta científica será o fato já existente de que todo o cérebro humano é uma estação de recepção e de transmissão. Que toda vibração de pensamento liberada pelo cérebro pode ser absorvida e interpretada por todos os outros cérebros que estão em harmonia, ou em sintonia, com a taxa de vibração do cérebro emissor. Como o homem adquiriu o conhecimento que possui a respeito das leis da física neste planeta, como soube o que existia antes dele e durante o período não civilizado, ele adquiriu esse conhecimento virando as páginas da Bíblia da natureza e vendo ali a incontestável evidência de milhões de anos de luta entre animais de menor inteligência. Virando as grandes páginas de pedra, o homem descobriu ossos, esqueletos, pegadas e outras evidências incontestáveis que a mãe natureza guardou para inspeção ao longo de inacreditáveis períodos de tempos. Agora o homem está prestes a voltar a atenção para outra parte da Bíblia da natureza, aquela onde foi escrita a história da grande luta mental ocorrida no reino do pensamento. Essa página é representada pelo éter ilimitado que captou e ainda carrega cada vibração de pensamento já liberada pela mente humana. Essa grande página da Bíblia da natureza nenhum ser humano foi capaz de adulterar. Seus registros são cabais e em breve poderão ser claramente interpretados. Não foram permitidas interpolações do homem. Não pode haver dúvidas sobre a autenticidade da história escrita nessa página. Graças à educação, que significa desdobramento, extração, desenvolvimento de dentro para fora da mente humana, a Bíblia da natureza está agora sendo interpretada. A história da longa e perigosa luta do homem foi escrita nas páginas dessa que é a maior de todas as Bíblias. Todos os que conquistaram parcialmente os seis medos básicos descritos em outra visita ao autor e dominaram com sucesso a superstição e a ignorância podem ler os registros escritos na Bíblia da natureza. A todos os demais esse privilégio é negado. Por esse motivo provavelmente existem menos de mil pessoas no mundo inteiro que estão apenas na primeira série e no que se refere à leitura dessa Bíblia. No mundo inteiro existem hoje provavelmente menos de cem pessoas que sabem alguma coisa ou ouviram falar da química mental pela qual duas ou mais mentes podem ser combinadas em espírito de perfeita harmonia. De tal maneira que nasça uma terceira mente dotada de poder sobre o humano para ler a história da vibração do pensamento conforme escrita e existente nos registros imperecíveis do éter. O recém descoberto princípio do rádio calo ou boca dos céticos e remeteu os cientistas para novos campos de experimentação. Quando emergirem desse campo de pesquisa, eles nos mostrarão que a mente como a entendemos hoje, quando comparada com a mente do amanhã, será igualmente de um girino comparada a de um professor de biologia que estudou toda a cadeia da vida animal. Da ameba ao homem, venha fazer uma visitinha a alguns dos homens mais poderosos de nosso tempo, que fizeram uso do poder criado pela combinação, em espírito de harmonia, de duas ou mais mentes. Iniciaremos com três homens famosos, conhecidos pelas grandes conquistas nos respectivos campos. Seus nomes são Henry Ford, Thomas Edison e Harvey Firestone. Dos três, Henry Ford é o mais poderoso no que se refere a poder econômico. Ford é hoje o homem mais poderoso do mundo, e acredita-se que o mais poderoso até agora. Seu poder é tão grande que pode ter tudo o que deseja de natureza física. Milhões de dólares para ele são apenas brinquedos, não mais difíceis de adquirir do que os grãos de areia com que as crianças constroem castelos. Edison tem uma percepção tão aguçada da Bíblia da Mãe Natureza que aproveitou e combinou mais leis da natureza para o bem do homem do que qualquer outro que já existiu. Foi ele que juntou a ponta de uma agulha e um pedaço de cera para registrar e preservar a voz humana. Foi ele que fez a eletricidade servir para iluminar nossas casas e ruas com a lâmpada incandescente. Foi ele que fez a câmera gravar e produzir todos os tipos de movimentos com o cinetógrafo moderno. O feito industrial de Firestone é tão conhecido que não necessita de comentários. Ele fez dólares se multiplicarem tão rapidamente que seu nome tornou-se corriqueiro onde quer que haja automóveis. Todos os três começaram seus negócios e carreiras profissionais sem nenhum capital e com pouca escolaridade da natureza geralmente referida como educação. Talvez o início de Ford tenha sido de longe o mais humilde dos três, amaldiçoado com a pobreza, atrasado pela falta da escolaridade mais elementar e prejudicado pela ignorância de muitas formas. Ele dominou tudo isso em um período inconcebivelmente curto de 25 anos. Assim poderíamos descrever brevemente as conquistas de três homens poderosos, bem conhecidos e bem sucedidos. Mas as tivemos lidando somente com os resultados. O verdadeiro filósofo deseja saber algo da causa que produziu resultados desejáveis. É de conhecimento público que Ford, Edson e Firestone eram amigos pessoais chegados, que uma vez por ano iam para a floresta para um período de recuperação e descanso. Mas não é de conhecimento geral. É duvidoso até mesmo que eles soubessem que existiu entre os três homens um vínculo de harmonia do qual nasceu um mas termino usado por cada um deles. Uma mente de capacidade sobre-humana, apta a sintonizar em forças com as quais a maioria dos homens não estão familiarizados. Vamos repetir a afirmação de que, da combinação e harmonização de duas ou mais mentes, doze ou treze mentes parece o número mais favorável. Pode ser produzida uma mente com a capacidade de sintonizar nas vibrações do éter e captar dessa fonte pensamentos afins sobre qualquer assunto. Pela harmonia de suas mentes, Ford, Edson e Firestone criaram o Mastermind que suplementou os esforços de cada um deles. E, seja consciente ou inconscientemente, esse Mastermind foi a causa de sucesso de cada um deles. Não existe outra resposta para a conquista do grande poder e do sucesso de longo alcance dos três em seus respectivos campos de atuação. E isso é verdade ainda que nenhum deles tenha consciência do poder que criaram ou da maneira pela qual o fizeram. Na cidade de Chicago vivem seis homens poderosos, conhecidos como os Grandes Seis. Dizem que os seis formam o grupo mais poderoso do meio oeste. Dizem que suas rendas combinadas totalizam mais de US$ 25 milhões por ano. Cada homem do grupo começou na mais humilde das circunstâncias. Seus nomes são William Origley Jr., dono da empresa das gomas de máscara Origley e cuja renda situa-se acima de US$ 15 milhões por ano. John R. Thompson, proprietário da rede Thompson de almoço self-service por todo o país. Albert Davies Laskier, proprietário da agência de publicidade Lord Thomas. Jack McClough, proprietário da maior empresa de transportes de conexão expressa do mundo. E William Hitchie e John Hertz, donos da empresa Yellow Taxi Cab. Via de regra, não existe nada de surpreendente em um homem que não faz nada mais do que se tornar milionário. Entretanto, existe algo relacionado ao sucesso financeiro desses bilionários em particular que é mais do que surpreendente, pois é bem sabido que existe uma ligação de amizade entre eles. E dela brotou a condição de harmonia que produz o Master Mind. Esses seis homens, por acaso ou planejamento, combinaram suas mentes de tal maneira que a mente de cada um foi suplementada por um poder sobre-humano conhecido como Master Mind. E essa mente proporcionou a cada um deles mais ganho mundano do que qualquer pessoa possivelmente poderia usar. A lei sobre a qual Master Mind opera foi descoberta por Cristo quando cercou-se de doze discípulos e criou o primeiro clube dos treze do mundo. Apesar de um deles, Judas, ter quebrado a cadeia de harmonia, durante o período em que esta existiu entre os treze, foram plantadas sementes suficientes para garantir a continuidade da filosofia mais grandiosa e de maior alcance já conhecida pelos habitantes da Terra. Muitos milhões de pessoas acreditam que possuem sabedoria. Muitas realmente possuem sabedoria em certos estágios elementares. Mas nenhum homem pode possuir sabedoria verdadeira sem o auxílio do poder conhecido como Master Mind. E tal mente não pode ser criada exceto pela combinação em harmonia de duas ou mais mentes. Ao longo de muitos anos de experimentação prática, descobriu-os que treze mentes, quando combinadas em espírito de perfeita harmonia, produzem os resultados mais práticos. Com base nesse princípio, seja consciente ou inconscientemente, encontram-se todos os sucessos industriais e comerciais tão abundantes nesta era. A palavra fusão está se tornando uma das mais populares nos jornais, pois dificilmente passa-se um dia sem que se leia algo sobre uma grande fusão industrial, comercial, financeira e ferroviária. Lentamente, o mundo está começando a aprender, em algumas poucas mentes apenas, que um grande poder pode ser desenvolvido por meio de aliança amigável e cooperação. Os empreendimentos industriais, empresariais e financeiros bem-sucedidos são aqueles gerenciados por líderes que, consciente ou inconscientemente, aplicam o princípio do esforço coordenado descrito neste artigo. Se você deseja ser um grande líder em qualquer atividade, cerque-se de outras mentes que possam combinar-se em espírito de cooperação, para que ajam e funcionem como uma. Se entender e aplicar esse princípio, você pode ter, por seus esforços, o que desejar neste mundo. Gosto de ver um homem orgulhoso do seu país, e gosto de vê-lo vivo para que seu país tenha orgulho dele. Lincoln, os empregadores estão sempre à procura de um homem que faça um trabalho melhor do que o habitual em qualquer coisa, seja embalando um pacote, escrevendo uma carta ou fechando uma venda. Fechando uma venda.